O conceito de management para o personal é que ele consiga gerenciar melhor o personal como uma empresa. É preciso que ele entenda que ele não é mais só um professor e sim uma empresa onde ele consegue levar resultados financeiros e resultados de estabilidade para a vida dele, como empresa e como pessoa física. O mais importante é que ele aprenda a vender. O primeiro passo é vender. É a venda que está errada. Ele tem que vender, ele tem que entender como funciona o processo de venda, ele tem que explicar melhor para o cliente dele o que vai acontecer. Depois é uma gestão desse cliente. Como é que ele vai gerenciar esse cliente durante todo o processo e entregar resultado para ele, parcelado ou resultado final. É isso que ele tem que fazer durante todo o caminho. No final, usar isso como estratégia de marketing para ele conseguir vender mais. Quanto mais cliente satisfeito, mais ele consegue ter resultado financeiro. Hoje nós temos um crescimento muito grande do mercado de personal training e esse curso ele está sendo desenvolvido justamente por uma distribuição de conteúdos que pegam tanto a parte mercadológica que vai desde a situação de marketing, de concepção do negócio personal training para o profissional, a parte de jurídica, a parte jurídica, o que esse profissional precisa saber nesses recursos para poder trabalhar, montar contrato. E aí entramos na parte de prescrição. Avaliação e prescrição da força, da parte cardiovascular e para finalizar e integrar todo esse processo a parte do planejamento. Olha, o bom planejamento, além de ele te, cientificamente, ele te trazer resultados mais expressivos e o aluno quer resultado, dependendo do meio de comunicação que você utilize para poder demonstrar para o seu aluno e educá-lo em relação ao planejamento, você passa a ter uma ferramenta de agregação de valor na sua prestação de serviço. É isso que a gente quer mostrar para os nossos convencionais. Eu acredito que a principal evolução do treinamento funcional, de fazer com que isso possa ser aplicado para qualquer indivíduo. Tem alguma coisa que a gente trouxe desde o atleta lá no começo, como principal cliente, e vindo aqui hoje para criança, para idoso, para quem está na academia. Então, é a utilização de um sistema que consiga atender bem todo mundo. Você cria uma série de diferenciais que vão fazer com que ele consiga reter mais o cliente. O aluno consegue ter um programa muito mais específico, muito mais variado, e ele começa a aumentar a abrangência de atuação. Ele começa a captar clientes que ele não captaria antes trabalhando de uma maneira muito convencional. E aí E aí E aí E aí E aí